Fala, galera! Tudo bem com vocês? O TVT BBB de hoje é pras minas, pras cacheadas, pra todo mundo quer farinha, mas também pode ser pão e pode ser bolo. O nome dela é Domitila Barros! Seja muito bem-vinda, Domi. A gente pode chamar de Domi, né? Pra vocês é Domi. Ah, ufa! Tudo bem, aí podemos. Domitila, pronta pro nosso momento de ex pra ex? Sim. Então pode entrar o nosso querido... Eu tava preocupada com o que ia acontecer agora. São muitas surpresas nos últimos três meses. Não, amiga, de ex pra ex, porque nesse quadro a gente revê algumas coisas da casa, e daí a gente opina, porque você é ex-BBB e eu sou ex-BBB. Então, de ex pra ex... A gente fofoca. Então vamos agora pra primeira situação. Quando eu conto uma novidade. É, posso falar? Pode responder. É, Bruna... É, nem sempre é sobre você. Você não é o centro do universo. Uhum. Ontem no Ao Vivo não foi sobre você, foi sobre mim. E o meu adversário, no caso, no momento, ele. Nem tudo é sobre você. Naquela época a gente ainda podia falar esse tipo de coisa. Tem algumas coisas que as pessoas acham que são sobre elas mesmas e nem sempre são? Sim, e eu acho que tem dois aspectos disso aí. Lógico que todo mundo vai pro BBB pra contar a sua história, pra chamar a atenção mesmo, pra poder mostrar todas as suas facetas. E é super justo, é o que eu faço também. Mas em alguns momentos, se eu tô no paredão e o Tadeu me pergunta, Domi Tila Barros, mas pra Tadeu é Domi. Por que você merece ficar no BBB? Eu vou levar argumentos relacionados à minha pessoa e ao meu adversário no momento. Porque eu quero que o público reveja ou veja coisas que são relevantes pra continuar no jogo. A disputa é entre vocês. É, entre nós dois. E se você é amigo ou tem um relacionamento e por trava você se sente, sei lá, ameaçado ou quer uma briga que eu quero criar com você, não é? E quando eu quero eu falo mesmo, poxa, canta gritando menos. Eu falo pra pessoa, é claro que eu tô sendo bem direta. Mas nem sempre é sobre... Não é sempre sobre esses casos. Concorda? Óbvio. Justo. Quando a minha batata está assando. A primeira vez que eu não vou pro paredão em um mês e meio. Chocada. Aproveita. Aproveita! Aproveita! Que você disse que não ia votar, que votou em você. Não, Ishi. O que você disse? Aproveita, mami. Aproveita. Aproveita. Aproveita que você vai no próximo. Tadinha. Não, mas isso é o de menos. Eu escutei coisas, meu Deus do céu. Primeiro, eu fiquei muito feliz. Falei, tem caroço nesse angu. A Chico vai meter a farinha de novo. Falei, cara, ela bota a farinha. Não, tem caroço nesse angu. Eu não tenho certeza, mas foi um paredão pelo que eu lembro. Que todos os motivos óbvios e imaginários era pra dom e trilha pro paredão. Porque dom e trilha é a única pessoa que erra que é incoerente. Aí quando eu falo, peraí. Como assim? Não fui? Por que dessa vez não? Mas e se colocou no paredão? Se quando eu não... Tadeu, esqueceu de falar meu nome. É, eu falo, não. Porque se quando eu não erro, eu tô no paredão. Quando eu erro, eu não vou. A conta tá dando errada na minha matemática. E quando acontecem essas coisas no quarto, nos vídeos que eu vi depois, eu... Eu penso de novo, eu sou sensitiva. Porque aí depois falam, não, ela é soberba porque ela nunca me deu a chance de ser minha amiga. Mas eu não sei se essa chance era uma chance realística. Eu acho que isso foi um problema muito grande pra mim no BBB. Nesses casos de quando eu não tô presente, ou de chegar gritando, pi, 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 pi. Aí eu falo, mas vamos conversar porque também tem outra perspectiva. Não! Eu falo, ah, então é difícil. Tem diálogo, né? Forçar uma realidade que não tem como construir um relacionamento sobre essas condições. Mas se tem, eu não aprendi. Eu aprendi muita coisa na vida, mas isso aí eu ainda tô aprendendo. Nada como um Big Brother pra mim. Pra te ensinar, né? Um intensivão. Bom, agora a gente vai ver, Domitila, algumas coisas que as pessoas falaram online sobre você, na internet, por aí. Vamos começar pelo arroba Paiva, que notou uma coincidência impressionante. Olha só. Já pararam pra pensar que Domitila começa com D e Diva que inspira também? Gente! Sacaram! Ai, eu fico passada com essas coisas. Você achou que você inspirou muita gente? O motivo de querer entrar foi esse. Eu queria contar a minha história e falar que é possível. O mais importante é onde você vem, onde você quer chegar. E você pode, com 37 anos, virar Missy. E pode, com 39, entrar no Big Brother e jogar tudo pro alto. Eu queria muito inspirar. Mas quando eu tava lá dentro, o bagulho é doido. Deus do céu, as crianças vão agora viver só de decepção. Mas aí, quando eu saí, eu fiquei muito feliz. Hoje que chegou um menino correndo atrás de mim, pulou, olhou pra minha cara e falou, Domitila, a Miss preta. E eu queria ir pro Big Brother porque eu acho que esse tipo de inspiração tem que ser pra todo mundo. É. Não só pra acadêmico, não só no jornal, não só notícia, mas também esse tipo de notícia. E eu acho que o Big Brother me ajudou a primeiro dar meu nome, dividir minha história. E a partir daí, eu acho que eu esperei algumas pessoas, sim. É D de diva. O Doug Oliver X verbalizou o sonho de muita gente. Meu sonho é passar um dia na cabeça dessa querida. O mundinho Domitila BR é sensacional. De fato. Não dá pra saber muito o que se passa na sua cabeça, Domitila. É uma farinha, é um limão que espreme, é uma... Sabe? Uma alface assim, assim. É. Pra sobreviver lá dentro, eu tive que criar um universo paralelo. Sim. Porque se eu fosse acreditar que a minha realidade é morra, e ninguém que tem que ir aqui, e você é péssima, eu não ia ter resistência há tanto tempo. Eu tenho... Shark, chururu, chururu, chururu. Shark, chururu, chururu. E a do limão, algumas pessoas falavam, não, eu não quero saber quem você é, e não quero conversar com você porque eu tô sob pressão. Eu falo, minha gente, quando você pressiona a laranja, sai laranja, não vai sair outra coisa, não. Então não sai outra coisa de você quando você está sob pressão. A ideia foi essa. Olha... Foi longe. Mas o sentido você perdeu no caminho. Você foi agora lá em algum planeta que você... Etáfora. Não, é uma filosofia contemporânea. Muito filósofa contemporânea, gostei. Domi, foi um prazer ter você aqui, tô com o nosso programa na quarta-feira como aqui. Obrigada, muito sucesso. Vocês são muito queridos, e é muito bom ver vocês assim ao vivo e não só naquele telão. É verdade. Perfeito da casa. E muito obrigada pra quem assistiu. O cheiro na testa de todo mundo. Boa, Domi. Vai com tudo. A gente continua de olho na reta final do BBB 23, hein, galera? Aproveita pra rever e maratonar os episódios que a gente gravou com todos os eliminados do programa, beleza? Um beijo e até a próxima. Tchau.